Vai começar o Linho aqui no baile Deixa ela rebolar Novinha safada ficou de 4 vai tomar Vai tomar, vai, vai tomar Vai, vai tomar Ficou de 4 vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Ficou de 4 vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Ficou de 4 vai tomar Se tu conhece uma sapatão, pode apontar Se tu conhece o viado, pode apontar Se tu conhece uma piranha, pode apontar Se a piranha para na reta, já sabe que vai tomar Vai tomar, vai, vai tomar Vai, vai tomar Ficou de 4 vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar Ficou de 4 vai tomar Ficou de 4 vai tomar Ficou de quanto vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar safadinha Toma só uma safadinha Toma só uma safadinha Toma só uma safadinha Da fadinha, da fadinha Vai começar o Elinha aqui no baile Da fadinha aqui no baile, deixa ela rebolar Novinho, novinha safada Ficou de quanto vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Ficou de quanto vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Ficou de quanto vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Ficou de quanto vai tomar Se tu conhece uma safadão, pode apontar Se tu conhece um viado, pode apontar Se tu conhece uma piranha, pode apontar Se a piranha para na reta, já sabe que vai tomar Vai tomar, vai, vai tomar, vai, vai tomar Ficou de quarto, vai tomar, vai tomar Vai, vai tomar, vai tomar Ficou de quarto, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma safadinha Toma safadinha Tá fadinha, tá fadinha